Ih, rapaz, você vai enfrentando o Cybertron, cara, uff, ele tá dando Rayquaza, eu vou ser memeado, cara, ao vivasso, muito cringe, véi, eu falei Rayquaza de Rayquaza, cringe demais, ele tá dando o dito também, se ele copiar a minha Zestia, eu tô triste, chat, mano, se eu perder pra Rayquaza 2021, eu paro, véi, diz isso, Aí eu desisti, aí eu parei, cara, é quase muito ruim, cara, eu vou ser memeado aqui, chat, socorro, chat, não permitam do BFC real, chat, me ajudem, me enviem as suas forças, chat, eu levo o Lance nessa partida, tá pro fim e parece muito cringe levar, cara, Serena é boa pra fakeout apenas, eu vou levar o Landross, simbora, com o dirijo ditado, Bora Bahia vai cringe, Perfeitando final boss da Season 10, chat, Cybertron VGC Ok, começou com o Tapu Fino e com o Gato, Sinekeko Bom, o time dentro dele veio primeiro, isso é uma boa informação, ele pode ser mais veloz que a gente, chat, velozes furiosos Bom, o Cybertron é um player esperto, ele tá ligado que se ele der fakeout no meu Incineroi e eu bater no Tapu Fino, o Tapu Fino morre, e eu posso vencer a partida, certo? Então eu vou entrar com o Landross, pra não quebrar minha seste e eu vou dar fakeout no Tapu Fino Eu tô assumindo que o Cybertron é um player esperto, que ele é um VGC player Se ele, por no reason, dar fakeout no meu Gato, fica tão chutado Ok, ele é um player esperto Miserável é um GM Oh, ele vai começar... Ah, ele vai copiar meu Landross e vai estar de boa O Landross não toca meu Landross Fui bom Tá, será que eu não tenho Switch pra Earth Power, né? Eu trolei também Ih, rapaz Hihi, tô lá O Brasil tá na esquerda do chat Aliás, eu tô de boa aqui, porque tipo, eu não criei que a Earth Power não caltei meu Incineroi, porque não vai ter Life Orb Eu botei, entretanto Eu vou dar Substitute aqui, eu acho Should I? Eu vou dar Subs E eu vou proceder com o Paring Shot no Slot do Odito Ok, isso aí foi bom pra nós Vai entrar Rayquaza aqui Exato Tem quase a Shiny ainda Muito cringe Ok, eu tanquei Não foi tipo... Nossa, como... Es-ca-ta-coa-hit Meta-tanque Ha Foi Ha-ha-ai Eu quero tanto fazer o play do One e da Earth Power no Landrosser, hein? Ia ser um play tão bonito Mas não sei se vale a pena Parece muito cringe o play desse Sai de uma coisa, esse cara é o Sarbetron Eu vou praticar que ele vai proteger o Rayquaza e vou fazer Double no Landrosser, é arriscado pra caro esse play, mas vou fazer, porque é o Sarbetron, o Sarbetron sabe jogar esse jogo É o Sarbetron, e talvez faça um play desse É o Sarbetron, e talvez faça um play desse Então eu quero punir a troca com esse Neror Porque eu posso trocar o Rayquaza com a Zeissian, e ele deve saber disso, por isso eu não quero bater nas Zeissian Eu imagino que ele vai tirar o Rayquaza e colocar esse Neror Ou ele vai tirar o... Eu deixo um Speed Ok Ah, eu estou de boa com isso Estou de boa com isso Ok, o Ditto se foi, eu estou de boa com esse play O problema é que eu perdi um turno a toa Porque eu quis fazer uma Hydra Ridge, mas tudo bem Deu bom Deu bom ainda Deu bom, chat Meu receio é de ter Dragon Day sem esse Rayquaza Se tiver Dragon Day sem Rayquaza, eu estou na esquerda, chat Eu consumi minha Barrel né, eu consumi Mas tudo bem Tendo em mente que ele pode ter Dragon Day sem Rayquaza, eu acho que eu tenho que bater aqui Eu tenho que sacrificar a minha Zeissian Eu não posso deixar ele dar Dragon Day de graça Se ele der FK o XC turno Que tem essa possibilidade Se eu me livrar do Rayquaza, o late game está ganho com o Landris Porque eu me livrei do Ditto, que era a maior ameaça da equipe Ok, está bem Ok, eu sabia que ele tinha Setup, por isso eu fiz esse play Ah, quero fazer outra Hydra Ridge, vamos ver se dá bom Ok, nice Ok, eu estou lendo o Ser Betron como um livro, cara Tá bonito, tá bonito Tá bonito se ver Eu estou lendo como se fosse um livro Mas eu vou perder para a RNG, mas está bonito essa partida Porque eu fiz esse play praticando Protet, tá ligado? Porque era muito óbvio um fake out E agora eu faço Double Target no Rayquaza dele Com o Beermoth Blade, mais a Volt Switch Porque eu quero dar Volt Switch, porque talvez se eu intimidar de novo o gato, eu estou com o Flyer Blitz Caso eletro com a Fini para salvar o Rayquaza É só dar Volt Switch E Beermoth Blade O problema desse play é que o Ser Betron pode arriscar o Double Protect Se ele fizer isso, eu estou lascado E se ele conseguir Bom, sem ideia da Protet, paciência, velho Eu perdi Mas acho que ele vai dar Streaming Speed aqui Embora, na verdade ele precisa dar Protet Ele não pode dar Streaming Speed Ele deu Streaming Speed, ok Ele deve achar que o meu Red Lack não é Sesh Ele deu o Critical Raid ainda, mas a Red Lack Eu acho que eu venci essa partida, sendo bem sincero Porque o Lando solo agora O Lando junto com o Red Lack Eu entro com o Lando de fato, entretanto Eu acho que posso entrar com o Lando, porque eu só perco essa partida sem dar Critica, meu Lando Ah, vamos jogar safe, vai A partida está ganha, vamos jogar safe Talvez ele dê Critica no Lando, vamos jogar safe Eu poderia entrar com o Lando, mas vai que ele dá Critica Vai que ele dá Flybeats no Lando e dá Critica no Lando Mas vai jogar safe Sim, Cinderói é mais seguro, só que Lando seria a Garantido win Se ele não desse Critica ao Red Lando Esse Mula eu acho que foi meio meu match Ok, eu acho que eu venci essa partida Cara, aqui eu dou Fake Out para não deixar estar para o fim de você tupar Aí eu saco o meu Eu saco minha Zeish E aí é GG Nori GG Nori Porque eu não posso deixar estar para o fim de você tupar também Se ela se tupar eu posso perder a partida Pera aí, eu só não dou Bebem of Blade Eu posso perder o jogo ainda Eu não acho que so Porque se ele bater com o Mudwater aqui é garantido win para mim É, se ele bater com o Mudwater é garantido win Eu só dou Fake Out no Gato E Bebem of Blade na Fini Que é garantido win Se ele bater com o Mudwater e matar os dois é garantido win Porque se ele der Calmite aqui ainda assim o Red Lack mata Porque ele vai ter que dar Protet no próximo turno Ok, só o Mudwater E ele errou, mas eu queria que ele acertasse, que era garantido win de qualquer maneira E aqui eu entro com o Red Lack e o Jin Nori Não, eu troco Red Lack e me Splat aqui com o Landris É o que eu estou pensando O meu medo aqui é do... Esse Neroy ter Shookaberry Mas se ele tiver Shookaberry eu acho que eu venho de qualquer maneira Porque ele só consegue nocautear um dos meus Pokémons A não ser que eu consiga uma Roll super ruim Contratar para o Fini com o Bebem of Blade Ou deve ser Quick Clown, sei lá Ok, nice, ganhamos o Clown Tipo, essa partida mostra para vocês Como que é mais fácil Para mim pelo menos Vencer um player que eu sei que é bom Do que vencer um player que eu não sei se é bom ou não, tá ligado? Porque quando você sabe que seu oponente é bom E você é um player experiente Você consegue entrar na cabeça dele, tá ligado? Você sabe que o seu oponente vai optimizar os players E aí você consegue ficar um passo na frente dele, tá ligado? E aí você vê que o seu primeiro para a frente dele está à frente dele, tá ligado? E aí? Tchau! 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 Obrigado.